A Igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a Igreja vem arrebentando como as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a Igreja Santa, aqui perseguida Nós estamos na Festa do Milho Tremendo sucesso, né, Pastor Ricardo? Pastor Ricardo conosco, um dos organizadores aqui da festa Pastor, e aí, esse ano, como é que foi? Acima das expectativas, Renato Realmente, essa festa com a atração nacional Anderson Feire Com a cobertura também da Rede Sim Proporcionou a realização de um sucesso de público Nós temos aí quase 7 mil pessoas nessa grande festa Que maravilha! Olha, o pessoal de casa, quem está curtindo a Festa do Milho Daqui a pouquinho o Anderson Feire E o Anderson Feire, na verdade, está estourando no Brasil inteiro Então facilitou, então, para dar aquele esquente na festa, né, Pastor? É verdade, Anderson Feire, ao vivo, com a banda Proporcionou aí, enxigou aí Essa multidão de vir estar adorando a Deus aí E participando, né, da Festa do Milho Participando das brincadeiras, trazendo as crianças Comendo aí, se deliciando com as comidas típicas É um sucesso Maravilha! E o pessoal de casa, mais uma vez É importante dizer que a Festa do Milho está batendo recorde Está bombando muita gente aqui Pastor, e a estrutura aqui? O que é que nós temos aqui dentro da estrutura da Festa do Milho Para o pessoal que está curtindo hoje? Bacana! Nós temos, assim, um plengraude diversificado para as crianças Infláveis, pula-pula, chute-a-gol, pescarias Nós temos toda uma diversidade para entreter as nossas crianças E temos aí dez barracas de comidas típicas Com tudo que você imaginar, Renato Hoje ninguém sai com fome daqui, né, Pastor? É verdade Hoje a gente vai sair, na verdade, com alguns quilinhos a mais Mas vai perder lá, na hora do Anderson Freire, né, pulando Não sai que na hora do Anderson Freire o negócio vai esquentar Mas esquentar mesmo Então, pessoal Pessoal que está aí curtindo a TV Sim Maior sucesso Festa do Milho Rede Sim Pastor Ricardo, muito obrigado Eu que agradeço mais uma vez a cobertura da Rede Sim Da TV, o seu programa Sim Comunidades Realmente tem dado uma cobertura E dando ainda mais uma confiabilidade à nossa festa Maravilha! Festa do Milho Já, já nós estamos de volta E daqui a pouquinho tem Anderson Freire Música Festa do Milho Festa do Milho Beleza, a Festa do Milho Estamos de volta E agora com o Toninho Ele é proprietário da Autoescola Rio Doce Também parceiro aqui da Festa do Milho Toninho, o que você está achando da festa? Olha, sem sombra de dúvida A IEBL fez mais um ano uma festa fantástica E é sempre um prazer poder contribuir Para levar essa organização e estrutura Para abençoar a vida das pessoas Agora eu quero saber de você em termos comerciais Como é que foi o retorno da Rede Sim, da TV Sim Para vocês da Autoescola Rio Doce Nessa festa linda Batemos o recorde de público Mais de 7 mil pessoas E essa parceria da Rede Sim junto com vocês aí Olha, a IEBL todo ano surpreende a gente E esse ano está fantástico A organização perfeita A festa, a estrutura que não tem como mensurar Mas está tudo muito bom Recebendo muitas pessoas E com certeza no decorrer dos outros anos A gente vai participar de novo Maravilha Toninho, proprietário da Autoescola Rio Doce Marcando presença na Festa do Milho Que está bombando Toninho, muito obrigado Obrigado, meu irmão Daqui a pouquinho, Anderson Freire Já, já Patrocínio Centro de Formação Rio Doce Central Bikes e Motos Revendedor Chinerai Colégio Cristo Rei Faculdade Pitágoras Rádio Novo Tempo E Marques Produções Realização IEBL Apoio TV Sim E Record News Você é um espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus é conhecer o seu valor O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz E quando o homem desmantar Ele diz eu ouro Já com providência Nasceu a vida E ele pega o fracasado Desprezado e humilhado Ele mostra uma saída Coloca lá no alto Para todo mundo ver Ele te exalta Para apenas você crer E na hora se acalme lá O que ele faz? Deus não se compara Porque ele é muito mais O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz E quando o homem desmantar Ele diz eu ouro Já com providência Nasceu a vida Ele pega o fracasado Desprezado e humilhado Ele mostra uma saída Coloca lá no alto Para todo mundo ver Ele te exalta Para apenas você crer E na hora se acalme lá O que ele faz? E a luz se compara O que ele é muito mais? O Deus é mais, 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 mais Mais uma vez Mais uma edição Dessa festa linda e maravilhosa Que é a festa do milho E quem está conosco aqui É o pastor Jabes Pastor Jabes Que é o grande patrono disso tudo aqui Tem um carinho muito especial De todos da igreja O nosso pastor Pastor E essa festa linda Batendo o recorde mais uma vez Aqui da festa do milho O que o senhor acha disso tudo? Dessa organização de toda a galera aqui Participando deste evento lindo e maravilhoso Boa noite, Rangel Boa noite a todos vocês Que estão sintonizados aqui Na TV Sim Para nós É realmente algo surpreendente O que nós estamos presenciando Nessa décima sexta festa do milho A gente já esperava Esta multidão de pessoas Mas eu estive ali fora agora Na rua ali Não acreditei No que eu estou vendo Então a nossa palavra É de gratidão a Deus Esta foi a última palavra Que eu deixei com a igreja Esta semana Em relação a festa do milho Nós só temos que agradecer Agora Renata É interessante Deixar muito claro Você disse aí Pastor Jabes É o patrono Na realidade Nós apenas estamos dando continuidade A um sonho Que um dia Deus colocou No coração de pessoas da IEBR Esta festa começou Dentro da igreja Depois ela foi Para o lado de fora Da igreja E começou a tomar Uma certa proporção As dimensões Fão cada dia Aumentando mais Aumentando a cada dia Então quero aqui Fazer justiça Não é isso Ao pastor José Maria Que é um dos grandes visionários Desta festa do milho A Neia Que hoje está com a sua família E trancoso Não pôde estar aqui conosco Está com a filha Em viagem A filha está estudando Mas nós queremos Lembrar aqui De todos aqueles Que deram início E que passaram por esta festa E continuam Ainda realizando esta festa E tudo isso Para a honra E para a glória Do nome de Jesus Pastor Eu gostaria de fazer um agradecimento A todos os colaboradores Aos patrocinadores Nós da Rede Sim Nós assim Ficamos muito felizes De ser parceiro E poder participar deste evento E a cada ano O evento crescendo mais E eu espero que Agora para os próximos anos A gente possa continuar Sendo parceiro O que você achou Da participação Dos patrocinadores Dos colaboradores deste evento Nesse ano Nós contamos Com uma Colaboração Do pastor Ricardo Nós deixamos Para que ele cuidasse Dessa parte comercial E foi algo assim Bem sucedido Essa parceria Que fizemos com vocês A cobertura aqui Da TV É algo inédito Aqui no A Peça do Milho E eu creio Que não somente vocês Todos os patrocinadores As parcerias Que foram construídas Nessa festa do milho Nos permite Pensar em uma festa maior Para 2016 Opa Legal Já está no ar Então para 2016 Vai crescer ainda mais Pastor Vai crescer ainda mais Mas é claro Tudo isso Se nós entendermos Que está no coração de Deus Que agrada o coração de Deus Porque se Nós sentimos no coração Que por alguma razão Deus não tenha mais prazer Numa festa como essa Nós não teremos dificuldade Em parar De fazer essa festa Mas eu creio Que a motivação Dessa festa É glorificar o nome dele Então eu creio Que está no coração de Deus Abrir as portas Aqui de um lugar Como esse E poder celebrar Uma festa Para a família Cristã O senhor falou Um negócio interessante Que é a questão Da festa da família Hoje a pessoa pode estar aqui E se divertir Com os filhos Com a família Sem problema de segurança Aliás Sem ter esses problemas De segurança Nós temos segurança Aqui do pessoal da IABL Enfim Sem dúvida Na realidade A questão da família Passou a ser Uma motivação Maior Para nós Em realizar a festa do milho Andar pelas ruas da cidade Como andamos hoje Bicicleta Carro Gente a pé Orando Abençoando a cidade de Linhares Orando pelas famílias Fazendo esta festa Que tem como tema central A festa da família Cristã Nos impulsiona Nos motiva E nos dá ânimo Para pensar Em realizar uma festa maior Nós estamos vivendo Um tempo extremamente difícil Onde alguns valores Estão sendo deturpados Algumas Novas Digamos assim Novas ideias Acerca da família Tem sido defendida Isso Até no Congresso Nacional E estas coisas Tem nos preocupado Nós queremos dizer aqui Que respeitamos Todo tipo de pensamento Todo tipo de ideia Quem crer de um jeito Quem crer de um outro Nós estamos com o coração aberto Para abraçar a todos e a todas Mas nós não vamos abrir mão Daquilo que nós queremos Como igreja O que é família Aos olhos de Deus A ideia do homem A ideia de uma mulher De crianças De crianças Isso nós não vamos abrir mão Então a festa do milho Tem essa ênfase Tem esse tema A festa Da família cristã Pastor Jabes Muito obrigado Festa do milho Que daqui a pouquinho Tem Anderson Freire Estamos aguardando Ele já está aí Eu creio que deve estar chegando A Jerão Camarim Daqui a pouco Anderson Freire Adorando E louvando o nome Do Senhor Jesus Maravilha Décima sexta Festa do milho Pastor Jabes Já já tem Anderson Freire Se eu pular Se eu girar Me abaixar Ou levantar Tudo que eu quiser Será Pra Jesus louvar Se eu pular Se eu girar Me abaixar Ou levantar Tudo que eu quiser Será Pra Deus Eu não vou Pular Gitar Gritar Jesus é o nosso rei Rular No rei Virar De rei E também Jesus é o nosso rei Ei, ei, ei 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 Jesus é o nosso rei Cantinho, mãe Já tem que? Então foi isso Comer Contra a peça Na cintura Imgredando o pé Ei, ei Contra a peça Na cintura Imgredando o pé Ei, ei Contra a peça Na cintura Imgredando o pé Ei, ei Contra a peça Imgredando o pé Se eu pular Se eu girar Me abaixar Ou levantar Tudo que eu quiser Será Pra Jesus louvar Se eu pular Se eu girar Me abaixar Ou levantar Tudo que eu quiser Será Pra Jesus louvar Muda Mudei Mida Mudei Mida Mudei Jesus é o nosso rei Muda Mudei 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 Jesus é o nosso rei Ei, ei, ei 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 Jesus é o nosso rei Acelerando o ritmo Agora eu quero ver Vamos lá Vamos na cabeça, na cintura E no dedão do pé Vamos nas orelhas, nos joelhos E na ponta do pé Vamos na cabeça, na cintura E no dedão do pé Vamos nas orelhas, nos joelhos E na ponta do pé Se eu fiz nós, se eu girar Me abaixar o dedão do pé Tudo que eu fiz é assim Eu fui pra te desmontar Se eu pular, se eu tirar Me abaixar, eu levantar Tudo que eu quiser será o meu Jesus Eu vou lá Pular, Jesus é nosso rei Jesus é nosso rei Pular, Jesus é nosso rei Jesus é nosso rei Vamos na cabeça, na cintura E no dedão do pé Vamos nos joelhos, nos joelhos E na ponta do pé Vamos na cabeça, na cintura E no dedão do pé Vamos nas orelhas, nos joelhos E na ponta do pé Vamos na cabeça, na cintura E no dedão do pé Vamos na cabeça, na cintura E no dedão do pé Vamos na cabeça, na cintura Vamos nos joelhos, nos joelhos E na ponta do pé Estamos na Festa do Milho, 16ª Festa do Milho, edição desse ano, arrebentando a boca do balão, mais de 7 mil pessoas. E o Eric está aqui conosco, Eric, a família. Tudo bom, Eric? Tudo bem, e tem sido um prazer enorme estar aqui na Festa do Milho. Esse ano está muito melhor, tem muitas atrações, meus filhos têm gostado bastante, né, todos os dois. A Festa do Milho está curtindo aqui, né? Está curtindo demais, está curtindo muito. Olha aqui, qual o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. E as duas, qual o nome dela? Débora. Débora. Eric, fala um pouquinho pra gente sobre a Festa do Milho, uma festa de família, uma festa pra curtir numa boa, trazendo os filhos e aproveitando de verdade, né? Isso, é uma festa pra quem quer realmente aproveitar com a família, pra quem quer se divertir, sem ter medo de bagunça, né? Sem ter medo que alguém faça alguma coisa ruim. Você realmente aproveita bastante com a família, com os filhos, a gente tem a liberdade de chegar e saber que não vai acontecer nada de ruim com a gente. Os filhos aproveitam bastante, se divertem. Tem sido uma bênção, realmente, a Festa do Milho. Maravilha. Décima-sexta Festa do Milho, já já, com Anderson Freire, presença do Eric e a esposa, mais uma vez conosco, aqui na décima-sexta Festa do Milho. E você também. O sonho começou no dia 11 de novembro de 1999. Sonho este que nasceu no coração de um homem visionário, o pastor José Maria, que juntamente com a sua esposa Márcia e o seu filho Gabriel foram os precursores dessa história. Por sete anos e sete dias, o pastor José Maria foi surpreendido por Deus ao ver o seu rebanho crescer em quantidade e qualidade. O Zé, como carinhosamente era chamado pelos irmãos, foi recolhido por Deus no auge do seu ministério. Mas a história não acabou aí. Deus havia preparado um homem para dar continuidade ao ministério do meu pai, que tinha início, meio e fim, como todas as histórias devem ter. Quero parabenizar a igreja na pessoa do pastor Jabes, reconhecendo o esforço que essa igreja tem feito. E também dizendo que visivelmente podemos notar que Deus tem abençoado de maneira muito especial esse trabalho realizado pelos irmãos aqui da IEBL. E eu quero louvar a Deus pelo privilégio de ter conhecido esta igreja tão querida, inovadora, dinâmica. Uma igreja que tem nos ensinado a amar mais a Deus, a servir a Deus de todo o nosso coração. Há em nosso coração uma expectativa de que as promessas de Deus, não somente para a nossa vida, mas para essa igreja e para essa cidade, elas estão se aproximando de uma realidade tão perto de nós. E eu quero, nesses 15 anos, onde nós estamos celebrando aqui a existência desta igreja, externar aqui a minha palavra de gratidão a Deus e a você que me ouve e te desafiar a fazer parte desta nova história que Deus tem para a nossa vida, tem para a vida da IEBL. A IEBL é conhecida por sua organização e empenho de seus líderes e fazer sempre o melhor para Deus. Como estamos falando em história, por que não lembrar de momentos marcantes nesses 15 anos da IEBL? A alegria de nossas crianças em suas apresentações, a busca dos adolescentes para conhecer sempre mais de Deus e a força dos jovens em prol de fazer diferença nessa nação. A união dos ministérios de homens e mulheres e tantos outros ministérios que tem com empenho levado a palavra de Deus em tantos lugares. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. O novo dia amanhecer, com a nova história se cumprir, o choro já durou, a noite é chegada amanhecer. E em 2015, a IEBL não para. Muitas novidades estão vindo por aí. Novidades que vão marcar essa nova história. Hoje é um dia muito especial, Dias. É verdade, Gabriel. Hoje é o nosso aniversário, dia de festa. Parabéns, IEBL! Estamos na Festa do Milho, mais uma vez agora batendo papo com o pessoal da Pitágoras. A França está aqui conosco. França, o que você está achando da Festa do Milho, vocês como patrocinadores? Como é que foi esse retorno? Essa festa linda, batendo o recorde aqui, mais de 7 mil pessoas hoje. É, um número bem expressivo, né? Bom, a gente se sente honrado em apoiar um evento tão bacana para a cidade de Linhares, né? Que é a Festa do Milho. Um evento que reúne a família linharense, né? Isso é importante, trazer os laços. Você falou a palavra-chave, né? A família, né? A família, realmente, né? A família linharense toda nesse evento bonito. A gente está... é um evento super organizado, né? Uma festa realmente para a família. As comidas estão maravilhosas, tá? Quero ressaltar aqui. O evento está lindo, tem segurança. A gente pode trazer nossos filhos também, né? Porque é raro ter uma festa que você pode trazer a família inteira, trazer os filhos. E esse é um momento importante para a gente, estar com a família aqui reunida. Gostaria que você falasse um pouquinho da Pitágoras. Como é que está a Pitágoras aqui no município? Então, a gente está aqui com novos cursos, né? Agronegócios, entre outros. A gente está trazendo novidades para o semestre que vai começar agora em agosto, né? A gente está divulgando vestibulagem, a gente está com inscrições gratuitas aqui hoje nesse evento, inclusive, tá? Maravilha, maravilha, legal. Olha, estou falando com a Franci, que está na Festa do Milho. É um dos patrocinadores aqui do evento. Está participando, curtindo e trabalhando aí. Está... Excelente. Camisa, vestiu a camisa literalmente, né, Marcia? Literalmente vestiu a camisa, né? A gente está com o estande aqui, trabalhando, fazendo inscrição. Está dando um brindezinho para o pessoal que está aqui querendo fazer inscrição com a gente. Está muito bacana, é uma linda festa. Maravilha, Festa do Milho, 16ª Festa do Milho. Daqui a pouquinho, Anderson Freire. 16ª Festa do Milho aqui no município de Linhares. Sucesso total. Eu estou aqui com a Marcia. Ela é líder do Ministério das Mulheres aqui da Igreja EBL. E ela é representante da principal barraca, a Barraca do Milho. Como é que está a festa aí, as perspectivas, enfim. Fala um pouquinho para a gente, Marcia. Bem, como sempre, né, a barraca é um sucesso total. A festa é um sucesso. Para a glória de Deus, nós já estamos na 16ª edição. E assim, a nossa barraca tem como carro-chefe os produtos feitos por milho. Que é o creme de milho com carne seca, o creme de milho de frango, a polentinha recheada, que é com bacon, um molho de linguiça calabresa maravilhoso e mussarela. Mais temperos verdes, né? Temos também o milho verde, que é um sucesso sempre. Quer dizer, é uma diversidade de produtos que todo mundo pode curtir, numa boa, se alimentar e com qualidade, né? Verdade, ainda faltou falar da pamonha e faltou falar da papa de milho, né? Que é preciosa também, muito gostosa. Marcia, muito obrigado pela sua participação. Olha, gente, você que está curtindo aí a festa do milho daqui a pouquinho, eu gostaria que você chamasse o pessoal, porque daqui a pouquinho tem quem? Fala aí. Anderson Freire. Já, já, Anderson Freire, aqui na TV Sim. Patrocínio Centro de Formação Rio Doce. Central Bikes e Motos. Revendedor Chinerai. Colégio Cristo Rei. Faculdade Pitágoras. Rádio Novo Tempo e Marques Produções. Realização e EBL. Apoio TV Sim e Record News. Você é um espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Décima sexta, Festa do Milho. Hoje com Anderson Freire, sucesso absoluto, Anderson. Mais de 7 mil pessoas, show de bola, batendo todos os recordes das últimas edições. E aí, o que você acha disso, da sua participação neste evento? É um presente para mim, com certeza, se você está tratando de milho, eu lembro de lavoura, lavoura eu lembro da colheta, colheta eu lembro do lavrador, lavrador eu lembro da videira, videira eu lembro dos frutos na videira que precisam permanecer. E eu creio que essa cidade é uma cidade onde tem verdadeiros adoradores. Existem pessoas na videira para poder, sabe, produzir vinho, produzir alegria e é a igreja do Senhor, creio assim. Como é que está o CD? A gente sabe que você está estourando no Brasil inteiro, conhecido no Brasil. Como é que está o CD? Como é que você sente o CD hoje para todo o Brasil? Ah, eu não consigo explicar. Isso é uma coisa que eu estou vivendo um dia de cada vez, um passo, um dia após outro dia, e vivendo a promessa do Senhor. Na verdade, eu aprendi a viver muito mais a perspectiva do que a expectativa. Expectativa, se não acontecer, você se frustra. Perspectiva, mesmo que não aconteça, no tempo que você sonhou, você amadurece. E quando acontecer, você está preparado. Então, eu estou muito feliz com o que está acontecendo e vivendo a perspectiva de vida, aonde Deus me levar, estou indo. Agora, Anderson, me diz uma coisa. Não é a primeira vez que você está aqui no município de Linhares. Não é a primeira vez. E agora? Como é que é esse lance de voltar para cá, enfim? É muito legal. Voltar e ver como que as pessoas, como que elas participam. Isso é legal. É como se vocês fossem visitar a minha casa. Aí, no dia que você foi lá, você tomou café com bolo. E agora, quando você volta, eu faço torta, pão, mesa de fruta, eu preparo um quarto, um quarto condicionado para você. Significa que você deixou saudade. Existem pessoas que passam na sua vida e você não se lembra muito delas. Existem pessoas que você se lembra. Existem pessoas que você sente saudade. Eu acredito que aqui eu deixei saudade, e não porque eu mereço. Não porque eu sou o Anderson Freire, mas por causa da graça do Senhor nas nossas vidas. Agora, Anderson, qual a mensagem que você gostaria de deixar para todos que estão te acompanhando agora na TV Sim? Ah, não exalte o problema acima do Senhor. Todo mundo tem problema. Jesus tinha muito problema. E, às vezes, a gente só quer adorar o Senhor com liberdade, com paz, se a gente tiver com os nossos problemas resolvidos. Mas, na verdade, quando o Cristo morreu por nós, e assim eu creio que nos salvou pela graça, Ele estava vivendo o maior problema da vida dEle. O problema da vida dEle naquele dia era a morte. Então, você ainda vive. Então, por que vai se comportar como morto? Você vive, resolve os seus problemas e adora o Senhor acima de todos os problemas. Ok, gente. Pessoal de casa, a partir de agora, vamos curtir o show do Anderson Freire ao vivo aqui na TV Sim. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Anderson. Obrigadão. Tamo junto. É isso aí. Deus abençoe a paz. Valeu, valeu, valeu. O teu nome vendirei E bem alto clamarei Que eu sou o teu Eu sou o teu Tudo que sou Está em tua silêncio E eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Linhares Linhares Está cheia E eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Dizaki Tchau E Linhares E Pai, Pai, Pai Pai Pai, Pai 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 O pedido de um rei no decreto é Que é coragem, mas o mais tem que ver Que eu adorasse, que ele era passado A batalha, que ele se for E conhece o povo que aconteceu Mas, 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 mas Pois a vinha, mas o povo que o rei Nasci a água no meio do povo Mas o povo não final O rei reconheceu que não havia outro Que Deus e o adorou Onde está pelo menos um adorador Que nessa dor Não vou negar que eu sou Não há mais cara em mim Desde quando eu te entreguei Meu coração Não vale a pena te pegar E qualquer dia viver Se morrer por dia Pra me seguir e ficar vivendo Amigaça! Eu não vou negar Vai encerrober minha adoração �? Glória ou não Habida no teu coração Em um corpo vai fazer A aliança que eu tenho com o Senhor Se r również Minha identidade é Servo do Senhor Dentro da porta e a voz está Quem é Deus Sendo quem eu sou E é o adorador E nem a morte foi você para Senhor Mudar quem sou Não a máscara em mim Desde quando estive Queim meu coração Voltareky Ao te retirar E começa a diminuir Se morrer por ti A igreja, a igreja, vai! 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 Muito! Isso parece que E, por favor! A igreja, vai! Esqueça a minha! A igreja, vai! A igreja, vai! Que isso é campeão conosco! A igreja! Se entrou algum deserto aqui nessa noite o jardineiro está jogando na sua vida agora está transformando o seu interior num jardim pra maciar todos os dias canta você e o jardineiro eu estou no meu jardim pra quem a cor abre meu coração ei, ei, ei Senhor, eu quero que os meus olhos se recobriam no meio ao meu outro eu quero te me encerrar o desejo de te adorar eu quero que os meus olhos se me resgatar eu quero que os meus olhos eu quero que os meus olhos me merecer o desejo me encaixar sinta a mão do Espírito Santo como lenço eu quero que os meus olhos eu נעדев Sim, sim, sim. Todo meu amor Hoje Não quero que Me se perca O desejo O desejo De te amar Você já viu o jardim adorar? Escuta isso Aleluia Eu quero ser Eu quero ser Seu amor Eu quero ser Eu já te mostrei O lar O dia O dia O dia Todo O meu amor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor O dia 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 Vem sobre mim, Senhor 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 O dia O dia O dia Todo dia Todo vem sobre mim E vem sobre mim Mais alto, mais alto, vai Vem sobre mim E vem sobre mim Tem o fogo de Deus aqui nesse lugar, igreja Todo dia Todo dia Todo dia Vem sobre mim Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim 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 Apoio TV Sim e Record News Ei homem, você representa aquele que foi espancado nessa cidade, nesse estado Assaltado, pisoteado, esquecido Eu vou te fazer uma pergunta e você responda O que está doendo nessa hora? É a dor da costela quebrada? Não O que está doendo? É a dor de uma facada? Não O que está doendo? É a dor de uma traição? Não O que está doendo? É a dor De uma pedrada? Não O que está doendo? A dor Que estou sentindo É a dor Da indiferença Da indiferença Mas hoje Como cidadão Pecador Eu sei Que o meu Redentor Vive E ele Se levantará Em meu favor E no mesmo lugar O bom somaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele morava Como ele cantava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro do seu peito havia compaixão Quebrando o protocolo Se aproximou Do homem ferido Desceu até o chão Se naenaí Tocando em suas mãos Derramou o azeite Vindo em suas feridas E estampou do sangue E te levantou Fez a sua vida Raridade dele O bom somaritano O bom somaritano O que você cuidou Ele não olhou Pra sua paredes Nenhum que você tinha Pra oferecer E não importa Quem esteja Pelo chão que eu cuidou O bom somaritano Vai aparecer Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Aí em cima Quem quer? Pra trás De 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 trás Jesus vai salvar muita gente aqui hoje Essa é a que eu estou falando Pessoas que estavam dentro da igreja Em dúvida em relação à salvação Hoje vai falar Estou aceitando Jesus Tem como acender a luz nisso aqui hoje? É muita gente Não tem como a gente abrir Seria imprudência da verdade Mas aonde você estiver Eu vou contar até três Eu não vou passar de três Porque se é o Espírito Santo Ele é que faz a obra Você vai levantar Suas mãos Você que está aceitando Voltando Se reconciliando Com o Pai nessa noite Estou indo pela igreja Se prepare para o Pai Mas antes Você vai tentar exatamente assim Vem Vem pra Jesus Ele te ama Ele te chama Ele te chama Ele te chama Só lá atrás Só lá atrás Vai, vai Vem Lá atrás Vem pra Jesus Jesus Ele te chama Ele te ama Lá atrás e aqui na frente, tudo vai Ele te chama Ele te ama Ok, fecha os olhos Eu conto um Onde estiver você Que entendeu a mensagem E aceitou essa mensagem Eu conto dois Onde estiver você Que hoje vai chegar na sua casa Levando azuis E fim E vai restaurar o seu lar em nome de Jesus Eu conto três Onde está a primeira pessoa Que quer levantar a mão para Jesus E amaneça com as duas mãos lá em cima Você não está glorificando o João, gente? Eu estou doido aqui Você não está glorificando o João, gente? Eu estou doido aqui Eu estou maluca aqui Eu estou cheio de Deus aqui Você está cheio de Deus aí, não? Glória! Senhor Jesus Senhor Jesus Escreva o nome de cada pessoa No livro da vida E que nessa noite Cada pessoa Cada crente, cada cristão Cada servo do Senhor Cada pessoa Cada levantou a mão Receba vinho e azeite Da sua casa Da sua vida Em nome de Jesus E a igreja Aplausos fortes Em nome do Senhor Jesus Preste atenção Você vai procurar Uma igreja linda Abençoada Cadê meu pastor? Cadê meu pastor? Meu pastor Vá para a casa do Senhor Vá para a casa do Senhor Mas Anderson Eu moro no bairro Muito distante Vá E procura um pastor Conversa com ele Fala Eu vou ouvir com Jesus Eu sou de Linhares Eu quero ir para a igreja do pastor Jardes Vai Senta comigo Sabe o porquê? Porque a igreja dele É osso pedaleiro Assim como a igreja Dessa cidade aqui Vai cuidar de você Vai te dar banho Vai comprar roupa para você Vai traçar Das suas feridas E quando Jesus voltar Vai recompensar O pastor E toda igreja Toda essa cidade Levanta a mão E glorifica o nome Do Senhor Jesus Pastor, obrigado Pela oportunidade Eu queria chamar Todos os membros aqui Vem cá, meu amor Vem cá Cadê as meninas? Vem cá, Raquel Vem cá, Lai Amor Alguém defender aí? Aonde? Perdoando-se? Você pode abençoar alguém Quando eu defender? Abençoa Abençoa o ministério Abençoa alguém Deus está aqui E agora a gente vai finalizar Pode terminar? Tudo bem? Eu quero formar um coral aqui A igreja vem, não vem Tudo bom Vem cá, meu Deus Vem cá, meu Deus Vem cá, meu Deus Vem cá, meu Deus Ó, depois no final, quem levantou a mão pode procurar o pessoal da apoio aqui, tá? Procura, por favor, no final. Tá bom? Por favor, naquele cantinho ali. Tá bom? Todo mundo agora é pra quebrar o nome de Deus. Jubim, essa é a sua cidade, né? Você coloca de pé. Vem cá na frente, quero te honrar. Vem cá. Essa é a tua cidade? Minha cidade. Tem azeite aqui? Muito. Tem vinho aqui? Muito. Se essa é a sua cidade, fala assim, eu sou de Vias, eu sou de Vias e quero todos os dias que os irmãos me ajudem a reconstruir a nossa cidade. Que começa hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Ai, meu Deus, coisa linda. Fica aqui contigo. Jujubinha, vem, fica aqui, meu irmão. A igreja vem arrepetando para as portas do inferno. Meu coral lindo e maravilhoso. Basta aqui, meu irmão. Deus te abençoe. Pastor, é pra ser vocal. Vem por ti da glória a Deus. Vem, novo tempo, vem, novo tempo. Rádio novo tempo, por favor. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Glória, rompendo em glória. De glória em glória. Vem, novo tempo, vem, novo tempo. Repete a glória. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Discipando as trevas, destruindo o pau. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória. Porque a igreja vem arrepetando como as portas do inferno. Com barulho de pilar, me levantando o outro, mas é segundo brilho A igreja é santa, a que me perseguirá Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não focou ali no céu, Gustavo, feliz aniversário Ela não teria força pra morar, não haveria missionário a querer se lutar Mas o plano não tinha um certo, não, não Tentaram buscar o arma quando alguns não Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando o pão do pau e filhas da prisão Movendo o grande céu estremecendo o chão Assumindo a missão Louvando o Senhor, meu filho é agradecido Há quase 12 mil anos na igreja Jesus é a carne, Jesus ensina a trabalhar A paz é muito forte, nada pode avalar Por isso que o inverno vive a chorar Linhares no descanso, o tempo todo está lá Brincando em toda parte, a igreja vem Que a glória de Deus, pra salvar a lei A igreja vem, a lei A igreja vem, o mar que ele se vê é mais que a luz do sol Recebando as trevas de seu reino a mar Sua voz é um refletor de glória Estrada, a alma, a glória Porque a igreja vem Arregatando com as portas do lugar Com barulho de milagre Lutando o mundo, mas desce o teu reino a gente É a igreja sangra 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 Jesus é a cabeça, Jesus ensina a trabalhar A paz é muito forte, nada pode avalar Por isso que o inverno vive a chorar Linhares no descanso, o tempo todo está lá Brincando em toda parte, a igreja vem Que a glória nunca te venha Pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais pelo do sol Que se for da selva destruindo o ralo A sua face é um refletor de glória Que o céu levanta glória Porque a igreja vem Arregatando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando ruas assim É a igreja sangra A igreja sangra Mais uma honra O rebre lui Que o céu levanta� Com o cheio levanta E e a igreja Que o céu levanta E e a corda Que a glória Que a glória É a igreja Oasmão O rebre lui O que a glória É a igreja O rebre lui Na igreja A glória Vem, 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 vem Começando o sol Se quando o céu vai destruindo o mar A sua paz é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Vem, 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 vem O barulho de rato levantando um O exército de vida em Deus É igrejação Vem, vem, vem Com aquele que brilha mais pra luz do sol E se todas as terras destruíram E se a gente não tem que ser E se a verdade não dói Porque a igreja vem Arreveçando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um Mas essa é a igreja santa Aqui recebida Desde a última pessoa lá de trás aqui na frente Chama, um, um Todo mundo, todo mundo, todo mundo Isso, lá em cima, lá em cima, do lado Lá na rua De glória, rompendo em glória De glória em glória Repete a glória Mais uma vez De glória, rompendo em glória De glória em glória Repete a glória Você viveu na grande vizão Tá aí, vamos, glória Vá, vá Volte em glória De glória em glória Repete a glória Mais uma vez De glória Volte em glória Assino De glória em glória De frente a glória Grita bem assim, onde é o sol? Onde é o sol? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Ele Posso crer no mar Ai, Jesus Isso, mas seu vencimento A vida Está nas mãos Do meu Jesus Deve-nos exaltar Onde é que Ele Viva Deus abençoe a samba Para navegar Desse mistério Desc Dante e Juba Joel Salvador Anderson Júper Júper A Olha só no encontro Revolta o ar Mas, mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Está nas mãos do meu Vai, vai Está nas mãos do meu Jesus Está nas mãos Do meu Jesus Você é o espelho